Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que vocês me pedem muito, principalmente o pessoal do Instagram Eu tô aqui com a minha rinha ligada, fazendo fundo aqui ó, pra nós, mas enfim Principalmente no Instagram quando eu posto umas fotos assim de make ou de look Lu, quem faz suas fotos? E aí quando eu falo que eu faço as minhas fotos sozinhas, o povo vira Me ensina a fazer as fotos sozinhas, então o vídeo de hoje é sobre isso Como fazer as suas fotos sozinha, de um jeito que fica top, mas é amador, é simples, é fácil Não tem muita complicação não, tá? Essa é a ideia desse vídeo Eu comecei, na verdade, gente, me especializando em foto de make, né? Que é o meu trabalho, enfim E depois com o tempo, com o engajamento do Instagram, enfim Eu acabei indo um pouco pras fotos de look, tem fotos com meu filho Eu gosto muito de fotos espontâneas, fotos que não são posadas Então as fotos que vocês veem com o Heitor, normalmente elas não são estudadas Eu tô ali, o Heitor vem, a gente brinca, o Diego pega o telefone e bate Essas com o Heitor normalmente são assim, não é posado não, né? Mas eu vou começar te falando primeiro então das selfies, das fotos que eu faço de maquiagem Pro meu Insta 90% delas são feitas com o celular, o restante eu faço com a minha câmera Tipo, gravei o vídeo e aproveito ali pra fotografar Eu tenho algumas ferramentas que facilitam o meu trabalho Mas eu vou te dar opções pra ti que não trabalha com isso e quer fazer umas fotos bacanas também, tá? A primeira ferramenta é um apoio de celular Ele é um tripézinho, ó gente, que tu coloca assim E aqui ele tem um engate pra que tu coloque ele em cima de qualquer tripé Facilita muito o trabalho porque tu tem as mãos livres e tu não precisa te preocupar em criar um enquadramento Isso aqui tá te irritando? Eu desligo Tu não precisa te preocupar com o enquadramento Porque tipo, tu vai posicionar o celular, vai ficar ali onde ele tem que ficar E tu só precisa variar o ângulo, né? Se tu não tem esse bichinho aqui, não tem problema Tu pode usar um móvel, uma pilha de livros É, daí tu vai ter que usar a tua criatividade, né? Alguma coisa que tu consiga escorar o telefone e de preferência deixá-lo reto Ele não pode ficar assim e nem assim, tá? Porque senão vai distorcer o ângulo do rosto, enfim Temos visita? Temos visita, gente Quem você achou? O carro Gravar na quarentena é isso, né? Mãe, mãe, mãe Oi, filho Oi, filho O que que tu fez aqui? Dentro Tu botou o carro aqui dentro? E agora? Como é que a gente tira? Como tira? Vamos cortar este cabelo hoje Teu pai não quer? A gente tá rolando uma DR aqui em casa sobre o corte de cabelo do Heitor Vai, meu filho Sim, gente, gravar na quarentena é assim Ou é o Heitor de fundo ou ele invadindo meus vídeos Vamos lá Se tu gosta Porque tem gente que gosta, né, gente? De fotografar assim, ó De cima pra baixo Tem gente que gosta de baixo pra cima Eu não entendo muito Porque eu gosto mesmo de fotografar do jeito que eu vejo no espelho Né? Eu me olho no espelho Eu quero que a foto fique o mais próxima possível do que eu vejo no espelho Aí tu pode usar o próprio nome, né? Com selfie mesmo E aí te divertir Uma dica bem importante, tá? Esta câmera aqui A câmera frontal do celular É muito melhor do que a câmera de selfie De qualquer aparelho, tá? Então se tu quer mais qualidade de foto Eu te indico parar na frente de um espelho Deixa eu fazer pra vocês verem, ó Ó Tu para na frente de um espelho Vocês estão me vendo lá, ó E aí tu te fotografa Indiscutivelmente a tua foto vai ficar muito melhor assim, tá? Com mais qualidade de imagem, tá? A imagem fica mais nítida, as cores ficam mais reais, né? Só que é óbvio que tu vai te gostar muito mais na câmera frontal Na câmera de selfie Porque tu tá te olhando, né? Mas enfim Aí tu testa aí Iluminação Eu uso ring light, vocês sabem, né? Porque eu uso ela pra gravar vídeo também O fio desse daqui é super curto, gente É horrível Porque indiscutivelmente a qualidade da foto fica muito melhor Lu, não tenho ring light Não estou afim de investir Tu pode usar na tua casa iluminação artificial O importante é que ela fique de frente E não de cima Se ficar de cima vai fazer sombra É horroroso Não rola, tá? O importante é que ela fique de frente Ou luz de janela A luz natural é a luz mais linda que tem E aí a gente tem que testar, tá? Porque não é qualquer luz de qualquer janela Tem que estar entrando uma luz especial Aí tu vai pegar o teu telefone E vai andar pela tua casa Pra descobrir qual é a melhor luz Eu acho as fotos de luz natural muito mais bonitas, tá? Eu acabo usando muito a luz artificial Porque já tô no meu ambiente de trabalho Grava um vídeo pra mim É muito mais prático de ir pra cá fotografar Aí, gente, ó Se tá no tripé Ah, o que que eu uso, né? Eu uso o iPhone 11 Pro Max Mas antes dele eu tinha o iPhone 8 E eu amava as minhas fotos nele também, tá? Então não se atenham a esse detalhe Tipo, claro que um telefone bom Te dá uma qualidade de imagem melhor, né? Mas isso é só um detalhe, tá, gente? Hoje tem milhões de recursos de edição Que consegue clarear foto Consegue fazer efeitos, enfim E na luz natural Normalmente não precisa mexer muito não, tá? Aí, gente, é o seguinte Com o telefone aqui, ó Normalmente eu tô com ele num tripé Vou trazer vocês pra cá Pra vocês verem o que eu tô vendo, tá? Eu vou só jogando o rosto Mexendo a cabeça E é assim que eu vou fazendo as minhas fotos de maquiagem Não tem mistério nenhum, né? Com uma boa iluminação A gente não precisa de edição na foto Ou o mínimo de edição possível, tá? Essa é a grande questão da luz, tá? Olha como a minha pele fica mais bonita Aí tá estourado pra vocês, né? Mas a pele fica mais bonita Enfim, com uma boa iluminação Vou deixar a marca do meu ring light aqui Mas eu comecei a usar esse aqui há pouco tempo, gente Eu usava um outro bem velhinho Então ele foi se despedaçando Me dando muito trabalho pra gravar Comecei a usar esse aqui Mas enfim O que importa é ter uma boa qualidade de luz Pra que as fotos fiquem bem reais Agora vamos para as fotos de look De corpo De vida Eu tenho um acessório Que sempre me ajudou muito A fotografar sozinha, tá? Que é um controle remoto Bluetooth Eu conecto ele no Bluetooth do celular Eu escondo Tira essa cordinha aqui, né? Tira a cordinha, ó, gente E aí tu consegue esconder ele na mão E fazer pose Ou não fazer pose Bota a mão na cintura E consegue fazendo fotos sozinhas Com o celular, tá? O meu estragou Então eu estou fazendo as minhas fotos Sem o controlinho Bluetooth Mas daí fica mais um Isso aqui é muito barato, tá? Gente, compra no Mercado Livre Que é tipo 20 reais É baratinho, tá? Aí o que eu faço, gente? Eu uso o disparador automático do celular Todo aparelho tem, tá, gente? Tu só tem que descobrir Onde é que está a tua função, ó As minhas fotos internas Eu normalmente não gosto tanto delas Porque eu acho que elas precisam De mais edição Por causa da luz Por causa da cor, enfim Mas eu vou te dar uma dica Pra te fazer Sem que tu precise montar um cenário Por exemplo Tu só precisa de uma parede na tua casa Não precisa nem ser Uma parede bonita, tá? Então, tipo Eu vou me posicionar ali Perto da janela Vou usar a janela A cortina como cenário E vou fazer umas fotos com o celular Vamos lá? Vou te dar um exemplo agora Muito simples Que tu pode fazer Em qualquer canto da tua casa Sem cenário Sem cenário Tipo, meu quarto está uma bagunça Porque o Heitor estava aqui até agora Roupa de cama está assim Tipo, uma fronha de cada cor Enfim, eu não estou a fim de trocar Então o que eu vou usar, gente? Eu botei um blusãozinho aqui Pra dar uma coisa mais aconchegante Uma bijuteria discreta E eu vou pegar simplesmente Uma parede E um pedaço da cortina Pra fazer uma foto Bem descontraída Bem em casa Com um ar bem aconchegante Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu posicionei o celular Tá no chão No tripé Mas tu pode escorar num móvel Enfim, apoiar na própria janela Coloquei no disparador automático E vou só me posicionar Ajeitando as pernas E mexendo as mãos Colocando a mão no cabelo E vou me movimentando E vou fazendo Eu tô sem controle, né, gente? Então dá um pouco mais de trabalho Mas o lance é Como eu tô com a câmera frontal Do celular é muito melhor, né? Como eu já falei pra vocês A câmera de trás Não é a frontal mesmo A câmera de selfie Ela não é tão boa, tá? Mas ela te ajuda a te olhar A ver como é que tá a tua postura Como se tu estivesse na frente do espelho Então provavelmente Tu vai te gostar mais Nessas fotos Em que tu tá tirando Com a câmera de selfie, tá? A qualidade da foto em si Às vezes não fica tão boa Mas com certeza Tu vai te gostar mais Porque tu vai conseguir Te dirigir melhor Enquanto tu tá te fotografando Aí, gente É só apertar E ir fazendo as poses Não tem mistério Tô aqui no meu lugar preferido Pra fotografar Que é a minha varanda Porque tem uma luz linda Eu prefiro a luz do fim de tarde Na verdade Agora é quase meio dia E o meu jardim, gente Tá uma poluição infantil Esse é o nome Porque tem brinquedo espalhado Por todo lado Não tem como ser diferente O que que acontece? Como eu não sou Blogueira de moda Eu não tenho obrigação De fazer fotos perfeitas Tu entende? Tipo O meu negócio é maquiagem Né, gente? Então as fotos de look As fotos de vida São coisas que eu faço Porque eu gosto Tu entende? Mas eu não tenho O compromisso de ser perfeito Então o lugar que eu gosto muito De fotografar É aqui na frente Das minhas marias É onde vocês mais Vêm foto de look, né? Eu agora tô usando O tripé da minha câmera Às vezes eu uso A minha própria ring light Como tripé Vou posicionar aqui O celular Heitor participando De fundo Vocês já entenderam, né? Que vídeo de quarentena Vai ser assim mesmo, né? E aí é que entra Um conflito Tá, gente? Pra que eu me veja E goste das fotos Eu preciso usar Câmera de selfie Mas a qualidade Nem sempre é tão boa, tá? Então Às vezes eu uso A câmera de selfie Quando eu tô afim De fazer uma foto Mais rápida Coloco o disparador Alto foco Vou colocar Três segundos Vou me posicionar No meu lugar preferido Que é ali Nas minhas marias Peraí Vocês não tão vendo Mas tem um pneu aqui O balanço Vocês tão vendo, né? Tá É o que tem Tem obra De fundo Vamos lá Vou colocar aqui No disparador E É só me posicionando Gente A parte mais difícil Pra gente que não trabalha Oficialmente com isso É o que fazer com as mãos Eu não gosto de foto Muito posada, não Então a gente acaba usando Mão no cabelo Olha pro lado Às vezes usa algum elemento Na mão Uma xícara Um livro Mas eu não gosto De fazer muito teatro, não Então se o lance É fotografar o look Oi, filho Meu Deus, meu filho Que roupa é essa Que você tá A mamãe A mamãe tá fazendo foto Quer fazer foto com a mãe Saúde Tá aqui o dodói da mamãe Out Vem, cara Vem Vem, Tó Onde tá? Vai levantar e vai bater Fala a verdade É mais simples do que tu pensou, né Isso que tu não precisa de tripé Tu não precisa de controle remoto Tu só precisa de uma luz boa Em um lugarzinho Pra apoiar teu telefone Vai e testa Te diverte Colore teu feed Faz umas coisas diferentes Te descobre Te distrai Principalmente isso É assim que eu faço minhas fotos, gente Não tem mistério Se o Diego tá por perto Eu quero alguma coisa mais rápida Eu acabo usando ele Pra me fotografar Mas eu gosto muito mais Das fotos que eu faço sozinha Eu acho que eu faço mais rápido Enfim, não sei Eu acho que eu me dirijo melhor Quando eu faço sozinha Mas que nem eu te falei Tu não precisa de muito não, viu Tu só precisa de boa vontade Num próximo vídeo Eu ensino vocês Como eu edito as minhas fotos Que as pessoas Às vezes acham que a gente edita muito Mas não tem muita questão não, viu Eu uso um único aplicativo Pra editar minhas fotos E às vezes bota um filtro e tal Mas isso é assunto Pra um próximo vídeo Senão esse aqui vai ficar muito longo, tá Quero saber aqui embaixo Quem é que vai se aventurar Em novas fotos Me conta E me marquem Se vocês forem se fotografar sozinhas Postem no Instagram E marquem o Arroba Lu Ferraz Pra que eu possa ver e curtir Certo? Beijo Até o próximo vídeo Tchau